Música Oferecimento do livro Os Anjos por apenas 35 reais. Escreva para osanjoslivro arroba gmail.com Música Deslocados internos sírios sofrem com fortes chuvas que transformaram 169 acampamentos em verdadeiros lagos entre Idlib e Alepo, no noroeste sírio, controlado por forças rebeldes. Uma criança morreu, milhares de tendas foram afetadas e cerca de 40 mil pessoas passaram a dormir ao relento sob um frio intenso. Milhares de pessoas estão procurando abrigos em escolas e mesquitas. Não bastasse a situação atual, há previsão de queda de neve e temperaturas inferiores a 3 graus negativos nos próximos dias. A região de Idlib possui um milhão e meio de deslocados internos. Música